A família Lima trabalha com vendas de livros didáticos e paradidáticos há 25 anos, que iniciou por causa da filha Elisa e que hoje, aqui no Conjunto Sol Nascente, auxilia sua mãe, Dona Denise, nas vendas. No começo era troca, depois ela começou a trabalhar como sistema de consignação. O pessoal deixa os livros aqui com a gente, a gente vende, quando vende a gente repassa o dinheiro, caso algum que a pessoa tenha deixado não venda, a gente devolve no encerramento da feira. E isso ocorre todo ano, sempre de novembro a fevereiro. Os pedidos são diversos pelas escolas particulares para o novo passo na educação da criança. E com livros que podem chegar a 3 mil reais, encontrar descontos de até 50%, alivie tanto no bolso no fim das contas. Hoje um livro que custa mais ou menos, como aquele kit que está ali, um Farias Brito, que a moça acabou de deixar, uma faixa de 2 mil, 2 mil e 300, no colégio ou no site, eles compram por 700 reais. Você imagina a economia que um pai não faz, né? As buscas dos responsáveis por feiras de livros aqui em Aracaju têm o foco principal de conseguir uma lista escolar um pouco mais em conta. Em compensação, consegue encontrar em muitas feiras livros de qualidade. Vamos ir a comprar livros nesta feira aqui no Inácio Barbosa para suas filhas há quatro anos. E o custo-benefício também foi um dos principais motivos para essa escolha. É um excelente custo-benefício porque os livros são novos e para a gente também que está nessa crise é um bom rendimento financeiro, né? A alta procura dos livros inicia em novembro e vai até fevereiro. E muitas das proprietárias dessas feiras fazem uma força-tarefa a fim de auxiliar os pais no orçamento familiar. É uma economia de mais ou menos 70% para cada pai de aluno que tem. Tem gente que tem dois, três filhos na escola. A escola é cara. E o material caríssimo, não sei imaginar, como é que não fica agora final de ano. Matrícula, livro, então assim, tanto ajuda para a gente como para eles, né? Além do consumo consciente, teve também a questão financeira. Porque os livros, eles quando são reaproveitados, a pessoa consegue comprar ele com valor em torno de 70% mais barato do que um livro novo em livraria. e até hoje em dia. Obrigado.